NINHA TALIBAN Bem vindo ao vlog meio que diário de mudança Acabei de acabar uma gravação aqui Entendeu? Eeeh nego Vou começar a arrumar minhas coisas Que vai começar A famosa mudança do ratão Eu to até amarrado aqui porque eu tava jogando força Aí eu tenho que desamarrar isso aqui Por que isso aqui? Porque a cadeira fica andando pra trás, tá ligado? Eu tenho que amarrar a cordinha, dica do exterior Muito obrigado aí nego Mas é o seguinte, vai começar a confusão nego Hoje é dia primeiro, reveillon Todo mundo comemorando E eu to aqui gravando vídeo Porque lá eu não vou ter condições de gravar vídeo no começo Então vou ter que deixar uma frente Pra poder arrumar as coisas lá E nem sei Não tem internet, não tem nada Vou tentar levar pelo meu metade das coisas hoje Quer dizer, hoje não Amanhã bem cedo Ai caralho Amanhã bem cedinho E vocês vão estar comigo Vambora? Até chegar lá em casa? Se liga aí nego Então A primeira parte Vai aqui no carro nego GNVzão bruto Já arreio os bancos daqui Agora vamos arreiar esses daqui ó Tem que dar nego Tem que dar Se não der fodeu Pronto Calma aí que não foi legal não Aqui ó Pronto aqui Colabora aí Comprei uma TV, vou botar aqui Vou sair botando as coisas aqui nego Tomara que isso dê certo Eita Quase não saiu nada Se liga Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tem coisa pra caraca lá no carro Sete horas da manhã no dia dois Deixa eu explicar aqui pra vocês Não tô levando tudo porque Eu acho que não cabe tudo Mas não é por isso não Porque eu vou fazer uma segunda viagem Eu vou Pra passar o dia Pra poder comprar geladeira Fogão essas coisas Coisas mais básicas Do meu planejamento Depois eu volto E pego o resto Sacou? E tipo Esse setup aqui Vai ficar A mesinha de vidro Vai ficar Comprei uma de concreto Vou mostrar pra vocês depois É de concreto Mas deixa eu explicar Por que Esse setup vai ficar Vai ficar Porque os vídeos estão gravados E upados aqui Então eu vou estar trabalhando remotamente Nesse computador aqui Entendeu? Durante 10 dias Temos 10 dias aqui De De sufoco Aí eu vou começar gravando as coisas lá E mandando pro a man Isso aqui é pro a man não ficar sem vídeo pra editar Entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro Na moral Dá uma olhada do tanto de coisa que eu consegui botar aqui nego Olha só Tá entupido De parada aqui Quando eu parar num posto Quer dizer Eu tô parado num posto Mas quando eu parar em outro lugar Eu mostro pra vocês como é que tá a parte de trás Mas coube muita coisa bicho E é isso aí nego Vai começar a zoeira Aí ó Tem que acontecer merda Lógico que tem que acontecer merda A porra daquela garrafa ali Caiu aqui atrás Saiu a topa E eu me fudi Agora eu tô aqui Secando pacientemente Tirando água daqui de trás Ainda bem que tem uma esponjinha ali dentro Porra Brincadeira mano Água pra caralho que eu já tirei Tô aqui jogando a esponja Sugando E apertando Caralho viado Porra Passou um jato aqui agora Aí ó Eita porra Agora sim virou um barco isso aqui Bora aí pacientemente E a água que eu ia beber Foi pra puta que pariu Quem não mandou apertar a tampa Da garrafa direito Ah meu deus Ah nego é isso ai né Se não passar perrengue não é um ratão Rapado tô com medo do caminhão desse acertar meu cu aqui Negada já volto Já volto que eu vou fazer essa porra aqui Nego Olha só Que caminhão lindo É o Jade nego É o Jadezinho ó Que coisa bonita É mano Na estrada a gente vê só coisa bonita Mais uma olhadinha pro Jade Porque tá aqui Eu tô junto com o Jade aqui Devagarzinho Sacou? Uma hora de atraso no cronograma do ratão A gente vai chegar lá hein Vambora Você sabe quando chegou em São Paulo Quando a qualquer momento uma bicicleta pode passar você nessa velocidade aqui que a gente tá Brincadeira nego Olha só Uma Fiat Uno tá na minha frente Com o para-choque todo ferrado Opa temos um bandido aqui Passaveiro bandido aqui Tomou 7 multas só nessa acelerada É isso ai nego Estamos chegando ao nosso destino Cheguei nego Cheguei Tô aqui na garagem mas fui garoto Vou mostrar pra vocês que eu fui garoto Garagem nova Já arranhei o carro Porra mano Aí ó Já deu uma lambida aqui na lateral Mas isso aqui só um polimento sai Ô sacanagem Pô Lambir o algodão Vamos subir? Cheguei Graças a Deus cheguei nego Ah Viagemzinha complicada Desculpa o eco Porque não tem nada A única coisa que tem Pelo que o zelador falou pra mim É a geladeira que já chegou Deixa eu dar um abraço na geladeira que sobrou E a máquina de lavar Que o cara até botou no lugar Tá Mas eu vou mostrar o apartamento aqui pra vocês rapidinho Negado Essa daqui é a sala Essa daqui é a sala que a gente tem que comprar Eu trouxe uma TV E só Só Tem que comprar as coisas ai nego Agora vou mostrar pra vocês Tem um banheirinho aqui Aqui É onde o esterinho vai dormir quando ele vem aqui em casa Cabe certinho A gente bota o colchonetezinho mini aqui ó E ele dorme aqui Sacou? Bem aqui assim Agora aqui É o banheirinho mini Olha ai Fazer o cocôzinho Essa piazinha aqui é engraçadinha da porra ó É uma pia ai meu Deixa eu apagar a luz aqui pra economizar energia Agora vou mostrar pra vocês Cozinha meu Cozinha Padrão Vamos botar gel Rapaz não cabe Ah meu Deus A geladeira não Puta que pariu Sério isso? Tô medindo aqui pelo meu tamanho Tá Meu tamanho Bahia Eu não tô acreditando nisso mano Não Vamos mostrar o apartamento nego Aqui cozinha Vou ensinar várias coisas pra você Quer dizer eu vou aprender junto com você Porque eu não sei porra nenhuma Só sei fazer um miojo Aqui a hora de serviço Aqui a máquina de lavar que o ratão comprou Padrão Sacou? Aqui onde ele vai guardar as bombas As paradas tudo Quer dizer Comida Um banheirinho sol Já no esquema Já no esquema aqui ó Vamos ver se tá funcionando essa porra aqui Tá funcionando Só falta o chuveiro ali Como é que liga aqui? Aí Tá funcionando Já tem uma vassourinha ali Vocês estão conhecendo junto Comigo mentira Já conheço já Deixa eu ver aqui Vamos lá em cima Vamos lá em cima Aqui lá em cima É onde a magia vai acontecer Vai acontecer Aí ó Cheguei junto aqui já Aqui Vai ser onde a gente vai gravar os vídeos Padrão Olha o F que tá dando aqui Vou botar a mesa aqui ó Aí aqui eu vou botar um sofazão Vou botar aqui também Um tapete Muito pequenininho Botar uma prateleira aqui Pra botar os jogos Aqui eu não sei Tomara que eu não tenha problema com vici em vici Tomara de verdade Tomara de verdade Aqui é o quarto do combate Onde o ratão vai dormir Horrores Entendeu? Mano muito pequenininho né? É o que o dinheiro deu né? Aqui o banheiro Banheirinho Entendeu? Isso aqui eu já tava vendo quando eu tava aqui É o seguinte ó Deixa eu explicar A gente tá com problema viril aqui ó Ó Botou lâmpada Acendeu Aí nego Eu vou ter que tomar banho no escuro Porque a elétrica aqui tá zoada ó Ó Ó Isso é um problema sério Calma aí deixa eu ver se eu consigo filmar ali Olha ó Tá vendo aí? Botou Não funcionou Vou ter que ver essa porra Chegamos galera Vou falar pra vocês Eu tô com um friozinho na barriga Porque eu vou ter que montar isso aqui do zero junto com vocês Espero tá mostrando Tudo isso daqui pra vocês Até minha mãe E meu pai vão ver esses vídeos aqui Então não é por causa disso eu vou tocar o terror mesmo assim Desculpa aí mãe E é isso aí Vamos fazer o que tiver que fazer Eu já falei pra vocês que eu não gosto muito de São Paulo Mas pretendo Tá Abrindo meu coração com o seu coração de bom doce Mas vou sentir falta do Rio de Janeiro Não vou mentir pra vocês não Ainda mais que eu queria voar e pá Vou ver se descola os lugares aqui pra voar aqui em São Paulo Então vou terminar esse vídeo por aqui O outro vídeo vai ser eu subindo as coisas O caramba é chato Mas não deixa de ver não Tô fazendo com carinho esse vídeo aqui Entendeu? E é isso aí nego Eu tô indo nessa Deixa seu like gordo Hat to soul Uhuuu